Muito bem, estamos de volta ao segundo bloco do Feras do Esporte, você está aqui na sua televisão canal 10, um jeito inteligente de fazer TV. Mais convidados hoje no nosso programa, depois do aí de 40 e poucos dias de folga, né? Afinal, nem todo mundo é de ferro. Aliás, as competições estavam mesmo paradas e a gente aproveitou para dar um tempo, a exceção da Copa Cataratos de Futsal, que trouxemos para você todos os tapes que estão inclusive postados no nosso site www.tvcanal10foss.com.br Vai lá e clica em Feras do Esporte, assiste o programa 1 da tarde e 22h30 e assiste também um pouco mais abaixo, Feras do Esporte Tapes, clica lá, você vai ver todos os jogos da Copa Cataratos e aliás também do nosso futebol sub-18 do ano passado, está tudo lá postado, tá bom? Eu estou falando isso porque nossos convidados de agora são exatamente do Fosfutebol Clube sub-18. Meu querido técnico Ivan Carlos, aliás premiado no final do ano, final do ano, eu digo 8 de fevereiro, né? Se não me damos um pouco a data, com o troféu Feras do Esporte pela sua competência e qualidade que vem demonstrando, colocando o time do Fosfutebol Clube quase sempre, a exceção do ano passado, que ficou em quinto, entre os três primeiros, só perdendo para a dupla atletiva e ficando então, portanto, campeão do interior nos dois anos, 2012 e 2011. 2013, dei uma pipocadinha lá, o pessoal não controlou direito os cartões e se eu não perdoo para ninguém, já aconteceu aqui do Fosfutebol Clube, ser rebaixado por erro de cartões na final dos Jogos Abertos e o presidente era o vice-presidente da Federação Paranaense, que é o nosso querido Wilson Veiga Jr., para quem não sabe, o Rita Lee, quer dizer, isso não pode acontecer, tem que controlar, alguém tem que ser responsabilizado. Nosso cigano também já quase rebaixou o Fosfutebol Clube, por erro de cartão, perdendo aí cinco pontos, oito pontos na época, ou doze, sei lá quanto. Enfim, essas coisas não podem acontecer. Bom, já desabafei, já voltamos aqui, agora vamos aos nossos convidados de hoje. Nós temos dois convidados aqui nessa primeira parte do segundo bloco e mais dois atletas que estão chegando e a gente vai mostrar quem é quem, né, são da onde, vieram por quê, que posição, porque você vê lá no campo, vê lá embaixo, pequenininho, vejo da cabine e chegando aqui a gente quase praticamente nem conhece. Mas agora não, nós estamos aqui mostrando a carinha e nós vamos conversar. Ivan Carlos, esse você já conhece. Está tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Canal 10. Obrigado pelo convite. Tudo certo. Já começaram os trabalhos? Já, já. Estamos desde o dia, na verdade, desde o dia 15 de janeiro, né, a gente já está trabalhando. Quer dizer, pré-temporada aconteceu. Desde o dia 15 a gente já está aí trabalhando. O Ivan estava até receoso, não sabia se continuava ou não. Graças a Deus deu tudo certo. E a gente fica feliz, porque o trabalho que vem sendo feito não pode, de repente, pegar e jogar tudo pela janela. E agora, então, pré-temporada, o time está garantido. Vamos apresentar o nosso atleta convidado, o Felipe Bosco. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, obrigado pelo espaço. Está tudo certinho? Tudo certinho. Você é canhoto, pelo jeito? Já ficou lá na ponta? Já fiquei na ponta esquerda, que é o meu lugar. Mas você joga na frente ou atrás? Eu jogo mais a frente, avançado, mas eu gosto de marcar também. É, tem que marcar. Eu estou marcando o Ivan, aqui não consegue desligar o celular, está apanhando aqui. Quem mais consegue? Não consegue desligar? Não consigo. Então, daqui. Dá esse telefone aqui. Esse programa aqui não tem problema, não. Esse programa é informal. Joga lá atrás, dá para os meninos que lá estão assistindo na suíte e a gente continua aqui. Você é daqui mesmo, né, Felipe? Sim, sim, eu sou daqui. Jogou futsal ou só direto no campo? Joguei futsal dos 6 aos 12 anos. É, eu pergunto, porque esses magrinhos, normalmente, começam no futsal, né? Sim, realmente. É, vai lá e tal. E agora está no campo. Já jogou a temporada passada? Não, não. Não. É a primeira temporada. Que idade você está? Eu vou fazer 17 semana que vem. Está com 16, tem mais um campeonato e mais um ano que vem. Esse ano e mais um ano que vem. Dá para se habituar bem. Quem é que você já, nos treinos, viu? Pô, esse cara, eu não vou conseguir tirar do time. Quem é titular, quem é reserva lá, como é que está? Bom, ainda não foi definido o clube, o time certo ainda, né? O preparador Ivan vai definir o time certo essa semana ainda. É, você está com esperança de botar 6 nas costas lá. Estou fazendo o meu trabalho. Se não botar 6, bota 20. O importante é estar no grupo. Não importa a gente jogar, não importa. Está correto. Ivan, daqui a pouquinho nós temos mais dois convidados lá. Você mudou muito o time. Não, porque... Alguns foram embora, caso, do alemão, né? Foi lá para o Junior Team. Tem notícia dele? Está tranquilo? Não, todo dia eu falo com ele, com ele. Todo dia, tá. É, mais um filhote, né? É, todo dia a gente fala com ele, com ele, né? E o que é que mudou do time do ano passado para esse? Quem estourou a idade? Quem foi embora? Quantos ficaram daqueles... Dos 11, vamos dizer assim. Dos 11, a gente ficou apenas com o Júnior, né? O Júnior, o Lelê, que é o Leandro, né? O Leandro é filho do Zanay, né? Isso. O Lelê... Olha, que eu lembro bem, a vida ficou... Dois, três só. O goleiro foi embora? Não, é o goleiro que estourou a idade, né? Carvalho. É, vai jogar os jogos abertos ali. Sim, mas fica aí. Mas fica aí com a gente. Sobre 18, então, só o Lelê, o Pedrão. É, o Lelê, o Pedrão, o Júnior, né? Que era zagueiro, né? O Júnior, que era zagueiro. É, esses três, viu, viu? Esses três realmente que eu lembro, assim, de cabeça. Quem é que chegou de novidade, então? Olha, tem bastante garotos novos, né? Tem o Felipe Bosco, tem o Marquinhos, o Pepe, nós temos o Abdala, nós temos... Quem é o teu goleiro hoje? Hoje é o Lucas Benigni, que já tem experiência também. Já era, o suplente. Ele jogou três paranaenses já e... Aliás, ele começou jogando mais que o outro, né? É, na verdade, o Lucas, ele veio de uma recuperação, ele tinha feito surgir no joelho. É, e jogava o... Jogava o Lucas Carvalho, né? É. Mas o Lucas Carvalho foi bem, daí a gente também, meio vicioso de colocar o Lucas, né? Por causa da operação no joelho. Mas agora tá... Não, tá bem, tá treinando tranquilo. Tem ele, tem o Guilherme também, que é outro goleiro, que é novo também, que tá aí. Bom, esse é um ano atípico. Nós temos aí Copa do Mundo, depois eleições, embora eleições não tenha muito a ver, mas a Copa do Mundo vai atrapalhar todo o calendário do futebol brasileiro, do futsal, de toda a Liga Nacional de Futsal. Por exemplo, só vai começar depois da Copa do Mundo e começava sempre em abril, março, final de março. O Campeonato Paranaense começa no futsal normal, agora em março. O Campeonato Sub-18 começa 21 de março, né? Dia 22 agora. 22 de março. Já estreou fora da Copa do Torreiro. E dos 18, apenas 12 equipes chegaram, né? Mudou pra 12, diminuiu. Por quê? Houve desistência ou pelo calendário apertado? Eu acho que o calendário ficou apertado porque algumas equipes disputam o Sub-20, né? No primeiro semestre e no segundo semestre o Sub-18. Como caiu toda... No mesmo? É, como a base caiu toda no primeiro semestre... Houve a opção. É, opção... Essas equipes optaram de disputar o Sub-20, né? Por isso que deu essa diminuída, né? Nós, Foz do Iguaçu, Sub-18. Sub-18. Sub-20, você não vai jogar esse ano? Não, não. Sub-20, não. Sempre a gente joga Sub-18. E esses meninos que têm 19 e 20 vão ficar só no Campeonato esperando os jogos abertos. Isso, eles vão ficar no Campeonato, esperando os jogos abertos. Isso mesmo. Quando eu falar no Campeonato, não tem sentido, né? Claro, tá. Campeonato. Mas estão treinando também, sempre a gente reúne pra fazer um trabalho. Bom, a chave é... Vai ter que ver. Cianorte, Toledo e Campo Morão. Isso, Campo Morão. Eu acho que dá pra passar tranquilo, né? O Toledo, ano passado, não foi bem. Nós, nós, quando eu digo nós, eu tô vencendo a camisa do Foz. Foi um a um aqui, né? Os 45, eles empataram. Mas ganhou lá. Ganhamos lá. E depois, na segunda fase, eles caíram de novo na fase do Guilhão. Caiu de novo, já ganhamos aqui. Perderam de novo. E empatamos lá. É, eles não ganharam nenhuma. Não, não. Mas esse ano, eles devem estar mais espertos, né? É, Tomás, não ganhei nenhuma. É, e o Campo Morão não foi bem ano passado. É, o Campo Morão... Conhece o time? O Campo Morão, na verdade, era um time de empresário, na verdade, né? É, sim. Que vem aquele monte de empresário na cidade, traz os meninos todos de fora e monta a equipe e às vezes não dá certo, né? Depois vai pra Revolsas, depois pra não sei aonde. É, exatamente. Esse ano a gente não tem muita informação. A gente tem informação do Cianorte, que monta sempre equipes boas. Ano passado fez um muito bom campeonato. É, Cianorte tem trabalho no BATS. Mas tem quase a mesma filosofia. Exatamente. O Toledo também, só que o Toledo passa por uma entre safra danada. Eu acompanhei a fundação do CT de Toledo e era um espetáculo. Veio gente, até aquele cara da dupla milionária José Rico, que é empresário de futebol, um deles. Eu não sei qual deles. Porque os dois são ricos. E foi lá ver, ficou maravilhado. Muitos profissionais do exterior vieram conhecer o CT do Toledo. Então, era pra dar tudo certo o TCW. Mas aí, o problema foi financeiro. A empresa, a UORC, que é Toledo Colônia UORC. A Colônia continua vendendo sua cerveja, crescendo, aumentando. Mas a UORC teve problema financeiro no grupo, que era uma empresa de 390 funcionários e tal. Prestava serviços em Londrina, governo do estado. De repente, não recebeu um monte lá. Principalmente de governos, né? Prefeituras. E aí, o time sobrou no esporte. Ele diminuiu o investimento. Mas sempre foi. E aí, nesse período, ficou entre sapo, que nós chamamos, né? Desaparece o time bom, o jogador bom vai embora e os novos demoram a engrenar. Então, vamos torcer pra que, de novo, eles ainda não tenham saído dessa fase. E o Curitiba e o Atlético realmente complicam, né? É, são equipes que mais chegam. Quem é que não quer jogar no Atlético-Curitiba hoje? Sem dúvida. Categorias menores, porque, de repente, estão jogando no Campeonato Brasileiro. É. Há, já visto, sou eu assistindo a equipe do Atlético, que tem bastante jogador de 17 anos jogando. Você tem, inclusive, aqui de Foz, alguns que foram para o Curitiba, voltaram. O caso do Alan James, do Lucas Garcia, o Eder Wilson. Você me disse que tem alguém dos meninos aqui que esteve no Atlético. Sim, é o PP, ele esteve no Atlético. E agora está aqui com a gente, né? Esteve lá um ano. Mas ele é de Foz. Um ano, ele é de Foz. Um ano, dois anos, né? Esteve no Atlético. E aí, agora, tem essa oportunidade e vai jogar com a gente. E também, esperando abrir as portas em outro clube para ele, né? Que é um bom jogador. Você continua naquela fase... Daqui a pouco, nós já falamos mais para o Felipe. É que o Ivan sempre tem assunto, né? Você continua naquela fase de preparar jogador para ir embora? Ou agora... E automaticamente, tem coisas que, às vezes, as pessoas de fora enxergam e as pessoas daqui acabam não vendo. Eu vou citar o caso do Alemão mesmo. Do Alemão, do Eder. Quer dizer, os moleques estão cinco anos comigo aqui. Estão voando. Estão dois, três anos disputando o Sub-18. Aí, quando alguém de fora vê, todo mundo está vendo também. Dizem, ó, é bom. Então, eu enxergo bem, hein? Porque eu vi ele jogar o primeiro dia, eu te chamei lá. Sim, sim. No segundo jogo, você pôs ele no banco, que tinha votado o Alain. O Lucas e o Alain. Escuta, o Alemão, ele falou, é, vai ficar, porque chegaram. E tinha machucado também na época. É, estava com o tornozelo mesmo, mas aí, mas então já tinha visto o Alemão. Não tinha saído do time. Quer dizer, é, a gente lá de cima vê, né? Tendo um pouquinho de bagagem, fica fácil. Então, assim, ó, a gente pretende, esse ano, a gente está montando um grupo bastante novo. Então, eu espero que esse ano, para que não aconteça o que não aconteça, o que aconteceu com o Eder. Hoje, são titulares absolutos, né, gente? Estão mandando lá no meio de campo. E já vão para o Londres. O Alemão, cada treino lá, ele faz um, dois, três gols. Eu sei, porque todo dia a gente fala com eles. Então, eu espero que mais garotos aqui apareçam como eles, mas que tenham essa oportunidade por aqui também, né? Que as pessoas daqui enxerguem eles também, né? Para que não vá embora. Então, eu vou fazer uma pergunta que é, né, desse segmento aí. O Fosso Futebol Clube profissional, que vai trazer de novo um bando de gente de fora aí, que não vai pôr a perninha, a gente sabe disso. Eles queriam jogar na Europa, jogar ali, jogar no Rio, jogar no Curitiba principal, em Brasileiro, de repente, estar emprestado na segunda divisão. Claro que não vão pro pau. Isso já aconteceu com São Paulo e Toledo, com o Curitiba ano passado aqui. Eu disse, antes do campeonato, na reunião com a apresentação, falei pro Arif, Arif, eu conheço essa história, não vai dar certo. Os caras não põem a pé, não. Eles só querem boa vida. Que ele é mignon e tal, e reclamar, e não vão. Bota um guri que vai dar sangue lá. Quantos meninos do sub-18 do ano passado, que estão com 19 ou até 20, que estão no grupo, alguns já até passaram, que estavam com 18 e pouco, foi lá, deu tempo, agora já está quase 20. Tem alguém convidado pro time profissional? Você tem conhecimento? Alguém não tenho conhecimento. Pelo menos treinado? É, não tenho conhecimento, porque o profissional ainda não começou. Só o segundo semestre também. Mas eu tenho certeza que 10 jogadores ali, se eles souberem aproveitar, 10, se quiserem aproveitar, 10, no mínimo 10, tem condições de estar no grupo profissional esse ano. Tá certo. E com isso, o Felipe está pronto aí, né, Felipe? Eu estou aqui também, né? Embora pouca idade, 17 anos, está tudo certinho. Tua família daqui? Você tem irmãos que jogam? Não, eu tenho um tio só que jogam. É tio. Tio e cunhado deixa fora, não é preciso, né? Não é preciso. Portanto, você tem alguém mais próximo. Ivan Carlos, e esses meninos que estão chegando aí, não tem ninguém de fora, né? Não, não. Não. Como é que vai ser esse ano? Vai ser o mesmo ladainha do ano passado, que não tinha nem o que comer lá? É, graças a Deus, me melhorou bastante. Melhorou? Eu acho que depois... Houve uma parceria agora com o Anderson Leandrade, o nosso afilhado lá. Exatamente. Até eu puxei o dorelho, né? Eu sei, estou sabendo certinho que você fez essa cobrança, o Anderson nos ouviu também. Então, aí juntou aí com o Foz, né? E graças a Deus, assim, até pelos treinamentos, o Foz Menino pode falar pra você. Melhorou bastante tudo, né? As condições. É, tem que ter, né? Então, assim, a gente vê... Não tinha um esparadrapo, não tinha raro, não tinha o que comer. Era difícil pra gente ir correr atrás, né? Não tinha um de bicicleta, um de bicicleta ia treinar, outro a pé. E outro já tem um preparador físico, quer dizer, ano passado eu tinha que fazer tudo, né? Eles vão ter ajuda da Bolsa, né? Eles vão ter a Bolsa Atleta. Todos? Todos, praticamente 98%, 99% da equipe vai ter. Ah, não, então... Então, assim, essa vinda do Anderson aí foi muito boa. Foi boa. A gente vai representar também muito bem o município, a gente tem... Aí você tem uma contrapartida, jovens abertos, jovens da juventude. Vamos representar e vamos representar bem, a gente quer subir os dois times, né? Então, além dos sub-18, a gente também pretende subir as duas equipes da prefeitura, que é bom pra cidade, é bom pros meninos, né? O ano passado eu cobrei aqui do Laércio, logo em seguida, quando ele voltou, veio aqui fazer um balanço dos Jogos da Juventude, e o time de futebol jogou três, perdeu as três, aprontou, brigaram, fugiu na noite, o Anderson veio aqui, então ele tá chateado. Eu falei, pois é, mas vocês têm o Ivan aqui, e tem um time que é praticamente campeão do Paraná, porque o Atlético de Curitiba não vem pros Jogos da Juventude. Eles estão lá se cuidando. Seria, pelo menos, finalista nos Jogos da Juventude, e vocês não levaram. Não vou nem falar, mas todo mundo sabe por quê. É amigo e tal, e fica lá, tem que pôr quem tem competência. Graças a Deus o Anderson é inteligente demais, pegou a mensagem, e agora esse ano parece que as coisas vão andar. Nossa, meu Deus querido. Toledocia, Norte Camorão. Conhece algum dos times? Já acompanhou, né? Já acompanhei, ano passado eu não joguei, mas acompanhei. Alguém assim pra dar um friozinho na barriga, não? Não, a gente não deve escolher adversário. Quase, tem. É mentido ele, né? É bom. Isso é bom, é bom. E você, Ivan, como técnico, tem que ser mais um pouquinho, né, mais precavido, daqui a pouco fala que vai ganhar todo mundo, chega lá, não ganha, daí como é que fica? Na verdade, eu vi o Sob 18, sabe, e que nem eu falei pra você, esse ano é um grupo bastante novo, né, de jogadores que nunca jogaram o Paranáense. A mudança. É, nunca jogaram, tem bastante meninos aí que não jogaram, nunca jogaram um Paranáense, um estadual, então, isso pode pesar um pouco, até conversei com eles já, né? Agora, as equipes, tanto Cianor, Toledo e Campo Morão, a gente sabe, é tudo jogo difícil, né? Se você pegar o Toledo e o Toledo, de qualquer forma, você pode ver que é tudo jogo difícil, é jogo definido ali, é 2x1, é 1x1, é 2x2, é tudo meio pareio. E o Campo Morão, ano passado, o jogo lá também foi um jogo difícil, aqui, que eles já vieram praticamente sem chance nenhuma, E aqui foi, eu acho que, 6x0. 6x0. Não, lá também foi tranquilo. Lá foi 3x1. É, assim, foi um jogo difícil. Tranquilo, o placar, né? É, o placar, né, mas o jogo foi complicado. Então, são equipes difíceis, se a Norte sempre monta equipes, se a Norte já tem tradição, no Sob 18, né? Então, assim, é uma chave pedreira, tem que estar esperto, senão você fica fora. Se a Norte gosta de futebol, gosta muito, então, sempre teve bons times, a região ali, as cidades próximas, vem mesmo. E tinha o, ai, agora me expurgiu o nome, Secato. Secato? Não, é quase como Secato, foi técnico lá há muitos anos. Temcate. Temcate. Que é o treinador do Londrina hoje. Hoje ele está no Londrina, é. Mas é, ele ficou ali criando aquela... Gente boa, é uma pessoa maravilhosa. Passava ano e vivia ano, e eu sempre vendo o Tecate lá naquele sol, arrumando, pegando água, às vezes até com o time adversário, porque era uma dificuldade, mas ele ali, firme. Firme, né? E sempre tinha time bom. E aí, isso parece que refletiu no time principal. Sim. E o time principal, inclusive, com o Caio Júnior, chegou a ganhar do Corinthians de 3 a 0, naquela Copa do Brasil, que ninguém esquece. Então, se a Norte, Foz Toledo e Camorão. Filipinho, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. É mais para te apresentar mesmo. Falou pouco, nós falamos muito mais que você, mas tomamos conta aqui do programa. Esse programa parece que é nosso, né? Mas o objetivo aqui é trazer os meninos e ir apresentando, porque lá de cima, daqui da bancada, lá é diferente. Não sei os familiares, às vezes você passa na rua e não reconhece. Agora, com certeza, você vai arrumar mais alguma namorada por aí, porque já está na televisão, canal 10. Então, você não tem TV a cabo da NET, você assina, vai lá e procura, TV canal 10, Foz, e você vê tudo. Clica lá no Feras, clica nos tapes, vai acompanhar. Inclusive, dos jogos do ano passado, para você ver como é que estava, porque o time estava voando, né? Está, está. Expectativa, o time não vai render tudo aquilo, ou você acha que com as mudanças todas, vai demorar um pouco a engrenar? Ou já vamos chegar a rasgar? Eu estou tentando fazer uns dois amistosos, para a gente começar a ter uma ideia melhor, né, Alvira? Mas a gente espera que, de repente, até na segunda partida, eu sempre falo assim, Alvira... É que é tiro curto, né? É, tiro curto. Se for engrenar durante o campeonato. A minha preocupação maior é essa, porque geralmente você leva aí duas, três jogos para você engrenar o time, né? Foi ano passado, inclusive. Mas esse ano não tem tempo para isso, não. Esse ano tem que estar esperto. É menos, menos. Vamos fazer uns dois amistosos aí, de programar. A chave era seis, né? A chave era seis, né? Seis, dá tempo. São dez jogos. Era dez jogos, esse ano só é seis jogos. Agora é meia dúzia. Perdeu o primeiro segundo, aí tem que correr. Já se complica. Então tem que estar esperto, tem que... Até que o pessoal respeita o Foz, daqui a pouco, se a gente empatar aqui... É, isso acontece. Esse jogo do Toledo é um jogo muito fundamental. Tem que ficar esperto desde o começo, chegar com tudo. Muito bem, conversamos aqui no Férias do Esporte com o nosso Ivan Carlos, técnico do futebol sub-20, que esse ano vai representar a Foz nos Jogos Abertos, também Jogos da Juventude, e o garoto Felipe... Felipe Bosco. Vai ser Felipe... Felipe vai ser Bosco ou vai ser Felipe Bosco lá na escalação? Pode ser Bosco, né? Bosco. Bosco era goleiro, né? Ficou no São Paulo, reserva do Seno. Agora, se vai jogar na lateral, então. Boa sorte para vocês. Obrigado. Para a gente fazer a substituição aqui, vamos tirar o técnico para colocar o jogador no lugar do técnico. Sabe o que é isso? É a minha responsabilidade, né? É a minha responsabilidade. E esse ano a gente tirou um por um dos homenageados e você vai ver agora nessa reportagem, até a gente substituir aqui a bancada, aquilo que foi o recebimento do prêmio do nosso querido Ivan Carlos recebendo o seu troféu. Foi o primeiro troféu Fera do Esporte? Foi o primeiro. Me perdoe, você merecia mais tempo. Troféu Fera do Esporte com Ivan Carlos. Depois, mais Fera do Esporte para você aqui nos estúdios da sua televisão, canal 10. Um jeito inteligente de fazer o tempo. Ivan Carlos, como a maioria, começou jogando futebol em Foz, nas categorias de base do Flamengo, ABC e Guairacá. Ainda júnior, foi para o Atlético Paranaense, voltou para o Foz depois misto de Cuiabá, onde ficou quatro temporadas. Em janeiro de 98, assumiu como técnico do Flamengo de Foz, onde ficou até 2006, quando se transferiu para o ABC. Títulos? Desde Mamadeira até o Campeonato de Veteranos de 50 anos. Mas se consagrou como técnico, montando a equipe sub-18 do Foz Futebol Clube, que nos três anos ficou duas vezes como campeã do interior, terceiro no geral, ficando atrás apenas do Atlético e Curitiba. Considerando-se que o apoio a esta categoria em Foz é mínimo, nenhum jogador ganha, nem mesmo vale transporte. Este feito é altamente elogiável, correto, íntegro, não reclama da situação e vai formando atletas que, infelizmente, ao primeiro convite, dão adeus à cidade. Mesmo com toda dificuldade, ele segue em frente. Aplausos e parabéns para Ivan Carlos, um técnico de respeito, que hoje, aqui no Recanto, recebe seu troféu com muita justiça. Ivan Carlos Alves, parabéns, mais um ano, muito trabalho e o reconhecimento por tudo que você fez pelo futebol, categorias de base em Foz. Parabéns, Ivan. Obrigado, a gente agradece esse prêmio, esse é mais um incentivo para a gente, você sabe que a gente batalha no dia a dia para fazer com que essas crianças possam ter um sonho no futebol e a gente fica muito feliz, porque é um sacrifício que é recompensado nessas horas. Então, eu estou muito feliz e muito agradecido pela homenagem. 2014 promete? Olha, as conversas são boas, então vamos esperar entregar primeiro nas mãos de Deus e o que precisar de mim no esporte para Foz do Iguaçu, se é para o bem de Foz, eu estou dentro. Então, está aí o nosso Ivan Carlos recebendo o troféu Fera Azul Esporte, vamos torcer para que esse ano ele repita a dose, né, e a gente possa, que a gente não tenha problema de repetir o troféu para quem merece, não. Então, temos aí, como a Suzani Silva Paz, recebeu 10 troféus, não tem problema, quando estiver ganhando medalhas, vai se lembrar. E agora eu tenho outros dois convidados também do futebol de campo, do Foz Sub-18. Estou aqui com um menino que, se ele ficar de pé, vai sair da tela. É o João Carlos. Tudo bem com você, João? Seja bem-vindo ao Canal 10. Obrigado. Tudo tranquilo? Tranquilo. Você nasceu em Foz? Aham. Nasceu em Foz. Que família é o sobrenome? Nascimento, na verdade. Nascimento. Ele nasceu em Foz, é nascimento. Está certo você, João Carlos. Esparto zagueiro? Aham, zagueiro. Canhoto? Destro. 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 Então, mais para o ladinho direito, nem para não comprometendo. E, ô, Marquinhos, seja bem-vindo ao Canal 10. Tudo bem, Marquinhos? Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Você é de Foz também. Isso. Quer dizer, todo, pelo que o Ivan disse aqui há pouquinho, todos são de Foz do Iguaçu. Esse ano não tem ninguém de fora, porque às vezes vem, né? Eles procuram, não, quero jogar lá no Foz, moro na cidade menor, não tem o time, não vai disputar o campeonato, vem para cá. Mas, por enquanto, só prata da casa. E olha que o time sempre foi bom e vai continuar bom. João, você fez algumas partidas, começou até como titular, se não me engano, alguns jogos que nós fizemos lá, e depois você ficou para o banco. Que idade você tem? Dezessete, eu fiz dezesseis. Você tinha dezesseis, então. Está aí, o Ivan é sacana, né? Tem dezesseis, fica no banco, mesmo que esteja bem. É para ir acostumando aos poucos, né? Você é mania de treinador, viu? Não tem as questões, não. É, mas é sem jogar, é que nem aquela do primeiro emprego, né? É, claro. Queria o primeiro emprego, dezoito anos, vai lá. Você tem experiência? Como é que o cara vai ter experiência, nunca trabalhou, tem dezoito anos só, e não podia trabalhar antes, que era menor. Mas é isso, agora esse ano, titular na camisa, como é que está a previsão? Vamos se esforçar, é, claro. Quem é que está disputando posição ali na área com você? Ah, tá. Tem o Júnior, né, que ele jogou ano passado também. Já era do ano passado também. Daí tem mais, em base de quatro zagueiros, três zagueiros já. Mais três, quatro? Para disputar a vaga já. Mas é tranquilo, não é ser amigo do Ivan? Não é bem assim também. Não é assim, não, né? A gente brinca até para deixar vocês à vontade aqui, mas o bicho vai pegar, hein? Vai. Vai ser bem difícil. Vai, Toledo, Cianorte. E não é pelos adversários, porque todo mundo quer ganhar, todos querem ser campeões, né? Mas é que há essa renovação, e renovação sempre é complicada, né? Até assimilar bem. Você jogou, Marquinhos, ano passado? Não, não. Não. Foi o primeiro campeonato. Primeiro ano. Que idade você tem? Dezessete. Dezessete. Jogava futsal? Joguei em quatro anos. Eu vi você já. Joguei futsal já pela Sinecoff. Isso, porque foi campeão ano passado, inclusive. Não, ano passado eu não joguei. Não jogou? Joguei em dois mil e dez. Jogou no passado, eu lembro que em dois mil e três eu fui lá gravar a final, os melhores momentos, eu lembro que o time era muito bom mesmo. Bom, e agora? A tua posição é? Atacante. Atacante. Você sofre de ataque cardíaco? Não. Não, não, não. Ataco mesmo. Vai pra cima, entra na área. Vou pra cima. Ou você é daqueles que quando aperta vai pra ponta esquerda, ponta direita, achando espaço pra ficar mais ali, pra correr do pau do zagueiro. Não, não. Vai pra cima. O jogo, vamos pra cima, pega a bola e Deus na ponta da chuteira e vamos embora. Tá certo. Tem que ir pra cima mesmo. Aqui a gente, ano passado, tinha três atacantes sem medo de cara feia. Que era o Lucas Garcia, o Alan James, embora tenha jogado machucado, e o alemão. O alemão, vou te contar, aquilo não tem medo nem de cemitério, meia-noite. E eu acho que é por aí mesmo. Pra você dificulta, João, aquele que vem pra cima ou aquele mais ali, que esperta, toca, sai nas costas, tabelando, ou aquele que vem pra... É, dependendo da situação. Dependendo da situação do jogo mesmo, é bem difícil. Você é daqueles que levantam o adversário, o cacete fora da área, ou vai devagar, cabeça erguinha? Não, o negócio é remitar mesmo, porque chega firme. Chega firme. Mas sai jogando ou é daqueles da zagueira só de dar... Não, sai jogando. Até porque se você levantar a cabeça pra sair jogando, você vai ter vantagem, né? Você vai ver todos eles lá, né? Que altura dele... Quantos de média é altura? 1,85. 1,85 com 17 anos. 17 anos. Pode crescer mais um pouquinho. Mas o Marquinhos, a gente, eu e você, já não crescemos tanto, né? Não, não, Deus não deu esse privilégio pra mim também, não. Mas aí a inteligência tem que superar esses grandão, né? Aí a velocidade conta mais também. Vamos ver então o que nós esperamos. Os adversários Toledo, Cianorte e Campo Moral. Como eu fiz a pergunta pro Ivan e também para o outro convidado nosso, o Felipe Bosco. É que houve uma troca aqui aos 45 do segundo tempo. Era o Pepe, mas o Pepe pipocou. Pepe de pipoca, já disse tudo. Pipoca, pula, pula, pipoqueiro. Tomara que Campo ele não seja assim. Não quis falar, mas no próximo programa ele vem. Porque ele viu que aqui não tem segredo nenhum, né, Pepe? Marquinhos, quais os adversários da equipe que se conhece, já viu jogar, não viu nenhum? Não, já acompanhando o passado, já o Cianorte, o Toledo, vendo o jogo pesada mesmo. É uma equipe muito boa, tem um ótimo poste de bola. E eu aposto que esse ano também não dá problema para nós. Se nós não vir o olho, vamos... É. É um equilíbrio, principalmente nessa geração, né? Sim. Todo mundo querendo mostrar serviço para subir para o time profissional, né? Porque os oleiros estão aí. Você já foi sondado por alguém? Não, não. Eu estava fazendo o teste agora. Só pelo cunhado mesmo? Não, também não. Não? Não, não. Sem problema? Não, sem problema. Mas tem namorado? Não, também estou solteiro. Mas não tem agora, depois dessa entrevista aqui, acho que vai arrumar, não é possível. Então é isso, Marquinhos, quero que vocês façam bonito. Você joga pela esquerda ou pela direita? Pela esquerda. É canhoto? Não, não, só que eu corto para o meio e... Mas quando fala esquerda, é pela meia esquerda ou lá na ponta, no lado alambrado? Não. Lá é perigoso, né? Não, lá é perigoso. O primeiro que substitui é aquele que já está meio perto do alambrado. Vem aqui um pouco, tá, o técnico já tira ali. Não, como eu tenho bastante velocidade, eu gosto de jogar pela ponta, mas é cortar para o meio e fazer um dois e cortar para o gol. É, pelo menos já tem uma jogada definida esse time aí do Ivan, né Ivan? Já tem uma jogada definida. Toca lá na esquerda, ele faz um dois e chuta lá do bico da área direita, né? Dos do goleiro lá, entrando pela esquerda. E o João tem a incumbência de segurar os atacantes adversários. Fazer de tudo, né? Para prender. Normalmente, atacantes nessa idade, com 17, 18, eles são mais atrevidos. Eles querem mostrar serviço lá para o pai e para a mãe, que não para de gritar. A tua mãe vai no campo? Não, é só o pai mesmo. Só o pai. Acompanha bastante. A tua mãe vai. A minha mãe vai como ela pode. Coitado do juiz Eduardo. Mãe de jogador nessa idade não é fácil. Eu sei bem o que é isso. Bom, a gente brinca. O Fera do Esporte está aí, mostrou para vocês hoje o futsal, a situação do Foz Cataratos, a Copa Cataratos, a premiação de alguns nossos homenageados. A gente vai continuar sempre mostrando aqui e também mostrando quem são os moços aqui que estão conosco na nossa bancada aqui do Fera do Esporte. O João Carlos é de Foz do Iguaçu, tem 1,85m, é zagueiro do Foz Futebol Clube de Sub-18 e promete um bom campeonato. Você tem jeito até de ser capital do time, se particular, hein, Guilherme? Sempre é maiorzão, né, Guilherme? O Ivan vai pensar nisso para levantar um caneco aí. Fazer de tudo também. É, tem que fazer. Tem que se esforçar, né? Você mora onde? Perto do estádio? Não, não. É perto do Jorge. Como é que você vai treinar? Eu vou, às vezes, de carro com meu pai ou desço de bicicleta, assim, de vez em quando. Desperto, bus, aquelas coisas. Marquinho também? Mora perto? Não, moro no parque Maru e Dois. Pertinho, em duas horas, está ali no... É por aí. É complicado. Não, porque a gente bateu muito nisso no ano passado. Os meninos vinham de bicicleta, vinham a pé, vinham de ônibus. Daí, no outro dia, não tinha. Daí, tinha gente que morava lá e não tinha o que comer. Ah, meu Deus do céu, não é assim que se faz o profissional. Enquanto isso, com todo o respeito das minhas queridas meninas do futebol feminino, elas têm uma vândala ao mar, com ar-condicionado, monitor lá dentro, passando coisa, filhazinho mignon, casa bonitinha, para elas morarem juntos, fazem uma bagunça danada. E os meninos da nossa cidade estavam abandonados. Vamos ver se o Arif, esse ano, atende o nosso pedido. Anderson de Andrade, obrigado já. Você já fez aquilo que era possível fazer. E a gente torce aí para que realmente agora o time dê a resposta necessária a esse investimento. Pena que vai haver uma renovação. E a renovação, eu sempre digo, é um pouquinho temerária. Marquinho, obrigado por vir aqui no Canal 10. Venha outras vezes, vai ser sempre chamado, tá bom? Eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço. Vai precisar fazer gol para isso. Se Deus quiser. E o João Carlos também, da mesma forma, o convite fica em aberto, desde que você não faça gol contra, não faça pênalti, descanse. Não, isso não. Tá bom? Combinado? Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Agradecendo ao Ivan, a Comissão Técnica do FOSC, que esteve conosco aqui, ao PP, que não quis falar, ao nosso querido Felipe Bosco e a vocês, ao Marquinhos e o João, pela participação. A nossa equipe, mas principalmente a você, que acompanha o nosso Feras do Esporte aqui na sua televisão, Canal 10, um jeito inteligente de fazer TV. Tchau. Feras do Esporte, oferecimento. Graféu, uma boa impressão há mais de 40 anos. E Cataratas do Iguaçu, porque a emoção também precisa de boa administração.